Nos teus olhos, castanho, então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo Não tenho medo, pois coro Mas deixem as luzes acertadas Agora O que foi escondido é o que se perdeu E o que foi prometido ninguém prometeu Mas nem foi tempo perdido Estamos tão jovens Tão jovens Estão jovens Eeeeeeeeeeey!!